Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal depois de um mês Sem gravar vídeo E galera, esse vídeo eu tô gravando Depois de umas Duas horas Duas horas depois de Ter gravado o vídeo que vocês vão assistir Depois dessa palha Eu só Nesse aqui eu só vou pedir por vocês Se inscreverem no canal Deixarem um like E Bora pro vídeo Esse aqui é meu amigo, que vai participar do vídeo Que vocês vão ver Vai lá no canal dele, que foi ele que gravou o vídeo Vai pro canal dele, pro meu Se inscreve lá no canal dele Eu vou botar na descrição pra vocês lá no canal dele Viu rapaziada Tem que ser assim de cabeça pra baixo Não Caraca, é difícil hein Cai que no ano de 19 Eu vou botar aqui na descrição E rapaziada Vamos pro vídeo aí E Fui Curtam o vídeo, viu Se gostaram ou não gostaram Só pra ajudar, tá ligado Só por pena Eu sou Eu tô me digando o like mesmo Então Problema meu Eu tampouco Então pode falar qualquer coisa Nem li Mas se gostar do link Do vídeo Deixa um like Valeu Deixa um like, se inscreve no canal dele E fui E no meu também É Valeu Tchau Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o seu cheiro Vocês aqui falam Eu quero ir se jubilizar mais um vídeo Eu já tô trazendo um amigo Aqui pro meu canal É o José Careca Fala galera Bem-vindos a mais um vídeo No canal E esse canal não é meu É do meu amigo Então Vem cá Eu tô trazendo Ó Eu já é o nunca Ó Eu esqueci de dizer Ele tem o canal É Eu boto aqui na descrição Pra ele que ele não sabe Mas eu boto Eu sei muito Ó Mas vou brincar de eu já ou nunca Tá aqui a vasilhinha Tem os papelzinhos E tem E eu trouxe minha mão aqui Oi gente O aluno dá um oi Ponto E vamos lá Não gente Eu vou participar E galera Agora eu vou chacoalhar Vai peraí Pega um Nossa Você vai tá com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Mas Pera Eu já briguei na escola Eu vou responder Peraí Ele tá super nervoso né Ó Eu já briguei na escola Por causa Lá minha caneta Lá minha caneta O menino pegou minha caneta Foi lá né Pegou minha caneta Pegou minha caneta E foi lá né Aí Eu não queria que ele pegasse Aí ele pegou Aí eu disse que ele não pegasse Aí ele me deu um chute Aí eu dei um chute de volta Aí começou a falar uma cachorrada E é isso E esse aqui é o meu rapaziada Aí Eu Eu já roubei alguma coisa Sim Eu já roubei Mas tipo Nada demais Eu só Roubei o lápis da minha irmã E pronto Porque eu tava sem nada O lápis Roubei só É isso Essa foi a primeira rodada Agora é a segunda rodada E dessa vez Eu que vou Vou Roubar primeiro Porque É a primeira rodada Ele que Eu que Eu que Eu não tô Eu Eu tô olhando Deixa eu ir Deixa eu ir primeiro Vai Sai primeiro Vai Rapaziada Esse aqui é o meu Eu já aprendi Em público alto Já aprendi Em público Já Mas Alto não Tipo Já aprendi Em público Muitas vezes Mas Alto Assim Tipo Não Eu vou também Desarar a minha resposta Nessa pergunta Eu já aprendi Em público Mas só que meu alto Foi assim Parece que é um pouco alto Então A minha pergunta Eu já fui pego Fazendo coisa errada Como eu sou amigo Muito santinho Eu não Não Nunca Nunca não 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 Eu vou responder A pergunta dele Né Mas foi a mesma coisa Quando eu beijei na escola A mesma coisa Foi isso Foi no dia Que eu beijei na escola Todo mundo Viu Eu beijando Lá Segunda rodada Terceira rodada Igual a sorte Tem mais dois Tem três Tem três rodadas Não Tem mais três papelzinhos Tem três Dois Só dois Pega o teu E o meu Cadê Eu já Beijei É claro que sim Conta como foi Não posso cantar E eu já briguei na escola Sim Eu briguei Umas Duas ou três Vez Ou mais Né Ninguém sabe Meio passando E Você tava tomando água E tinha um amigo meu Que nem tava Nem tá de tudo Mais comigo Ele ia caindo E coisa que na minha calça E aí Eu achei que ele tinha me beliscado Que eu tinha sentido beliscar Eu peguei Eu peguei Deu um mundo Eu comecei Tá fora Comecei a briga Briga E aí Nós dois chorando Depois foram pra Diretoria Ai Mordei minha língua E Eu fico muito tempo lá conversando Ai voltou Tudo normal Voltamos ser amigo Olha como a amizade é forte Hum Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like E se inscreve No canal dele Por favor Escreve no meu canal Pra chegar a 10 inscritos Ele Também precisa de inscritos Eu vou pedir lá Pra pessoal do meu canal Se inscrever no canal Vê Porque Né E esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like E se quiserem A parte 2 É Chega 5 likes 5 likes Viu rapaziada Se quiser a parte 2 5 likes E Terminou o vídeo aí E Terminou com Terminou com E E E foi isso Rapaziada Então vamos lá Tchau Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal E por favor Se inscreve no meu canal Pra chegar a 10 inscritos Logo Falou Tchau